Watch out, luz noturna! Esse som parece ser do raposo! Raposo? É! Aquele raposo bisbilhoteiro está sempre tentando pegar nossas coisas! Se você vir o raposo, diga raposo! Raposo! Aí vem ele! Raposo, não! Não pegue! Ah, que demais! Vocês jamais acharão sua luz noturna agora! Luz noturna! Luz noturna! Eu estou bem, mas venham me pegar, por favor! Precisamos da sua ajuda para achar a luz noturna! Vamos procurar a luz dela! Se você vir uma luz, diga luz! Luz! Essa é a luz noturna? Não! É só um pirilampo com uma casquinha! Continue procurando! Luz! Essa é a luz noturna? Não! São só sapos dançando! Luz! Essa é a luz noturna? Essa é a luz noturna? É ela, sim! Procurou bem! Você me achou! Você me achou! Thank you! Legal! Nós chegamos à biblioteca! Chegamos, Pintinho! Chegamos! Botas! Trouxe a Dora! E a luz noturna! Viva! Conseguiram! Conseguiram! É hora da história! Obrigado por trazer a Dora para ajudar, Botas! Puxa vida! Lá se vai o sol! Dora! Precisamos fazer a luz noturna ficar super, hiper brilhante para podermos ler a história! Estique sua mão e gire a manivela! Gire, 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 gire! É! Legal! Very good! Piu, piu, piu! Fantastic! E agora é... Hora da história! 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 Você pode ler a história para a gente, Dora? Please! Ah, sure, little chicken! Oh, conheço essa história! É a história da grande galinha vermelha! Uuuuh! Vocês vão adorar essa, Pintinhos! Era uma vez uma pequena galinha vermelha que morava na grande colina vermelha. A pequena galinha vermelha era pequena e não conseguia correr rápido como suas amigas. Cô, cô, cô! Ela era tão pequena que precisava ter muito cuidado, senão suas amigas pisariam nela. Cô, cô, cô! Ela não gostava de ser tão pequena. Cô, cô, cô! Então, uma noite, quando a pequena galinha foi dormir, ela via um grupo de estrelas em forma de uma grande galinha. Cô! Ela fez um pedido às estrelas para se tornar grande. Cô, cô, cô! E adivinha o que aconteceu de manhã? Cô, cô, cô! Quando a pequena galinha vermelha acordou, não era mais pequena. Era uma grande galinha! Cô! Ela ficou do tamanho de uma casa! A grande galinha vermelha ficou tão feliz que fez uma dancinha batendo suas asas e batendo os pés no chão. Cô, 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 cô! Essa é a minha história preferida. Cô, cô! Obrigado por ler para nós, Dora. E obrigado, Luz Noturna. Não teríamos a hora da história sem a sua luz super brilhante. A sereia achar ela vai, ela vai, ela vai. Sing with my mommy. Nós vamos levar a Maribel pra ela cantar. Vamos lá! Temos que levar, eu sei! A Maribel pra casa! Ei! Peixes arco-íris! É um cardume de peixes arco-íris! As rochas estão começando a ruir! Essas rochas estão bloqueando o nosso caminho. Mas, mas, eu tenho que ir pra casa e pra mãe e mami. Oi, friends! É o meu primo Diego! Oi, cousin! Oi, sereia Dora! Eu sou o macaco marinho Botas. Legal! Você encontrou uma mermaida? Sim! Essa é Maribel. Vamos levá-la pra casa e pra mamãe dela na Enseada das Sereias. Eu só quero estar com minha mamãe. Eu sei. Uma pequena sereia deve ficar com sua mamãe. Sim! Mas, Diego, o caminho está bloqueado. Diego, precisamos de alguma coisa muito grande e forte pra passar por essas rochas. Acabei de ver um grupo de baleias passando. As baleias são grandes e fortes. Podemos chamar uma baleia pra nos ajudar a empurrar as rochas. Joradinha, Diego! Ajude-nos a chamar uma baleia. Diga... Aua! Aua! De novo! Aua! Está funcionando! Mais alto ainda! Aua! Aua! Olha! Aí vem a baleia! Obrigada pela ajuda! Ai, Whale! Precisamos passar pelas rochas pra levar a Maribel de volta pra mamãe dela. I can help you! Vamos dar um passeio de baleia e eu vou empurrar as rochas com a minha cauda. All aboard! Vamos ajudar a baleia a empurrar as rochas com a cauda. Estique os braços para fazer uma cauda de baleia. Agora balance as mãos pra cima e pra baixo. Balance, balance, balance! O caminho já está livre? Então vamos fazer isso de novo. Faça uma cauda de baleia e balance as mãos! Balance as mãos! Balance, balance, balance! O caminho está livre agora? Fantastic! Conseguimos passar pelas rochas oceânicas! Ótimo passeio de baleia! Muito obrigado, Whale! Diego, obrigada pela ajuda! Boa sorte pra voltar pra casa, Maribel! Até mais! Até mais! Chegamos à encerrada das sereias! Mas... Onde está minha mãe? Eu não vejo ela! Maribel, sua mamãe adora ouvir você cantar. Por que não canta sua canção de sereia pra chamá-la? Ah, eu posso tentar! Feliz é a sereia, que melodia canta! Linda é a harmonia que vem do coração! Se com sereias cantar, o coração se encanta! Olha! As sereias estão saindo! Canta, 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 canta com seus amigos! Sim, sim, sim! Fazendo música comigo! Canta, canta, canta! Sim, sim, sim! De novo! Canta, canta, canta! Sim, sim, sim! My daughter! Mommy, mommy! Canta, canta, canta com seus amigos! Sim, 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 sim! Sim, sim, sim! Fazendo música comigo! Canta, canta, canta! Canta, canta, canta! Vamos cantar! Sim, 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 sim! Sim, sim, sim! E a canção não vai parar! A canção não vai parar! Sim, sim, sim! Canta! Vamos à casa dos ursos com a bebê! Ursa sonolenta! Temos que mantê-la acordada até chegar lá! Eu quero ver a mamãe antes da soneca de inverno tirar! E preciso ficar acordada até chegar lá! Tem um bebê tartaruga com seu daddy bem ali! Ah, olha isso! O bebê está dormindo! Vamos ajudar o daddy tartaruga a acordar seu bebê! Diga, wake up, baby! De novo! Wake up, baby! O bebê acordou! Você é ótimo em falar em inglês! Wake up, baby! É o que dizemos! Vamos à casa dos ursos com a bebê! Ursa sonolenta! E preciso ficar acordada até chegar lá! É! Puxa, são muitos travesseiros! Ai, esses travesseiros parecem tão confortáveis! Espera, bebê ursa! Espera, bebê ursa! Ela pegou no sono nos travesseiros! Nós temos que achá-la! Ajude-nos a afofar os travesseiros para encontrarmos a bebê ursa! Estenda suas mãos assim e bata nos travesseiros para afofá-los! Bata para afofar os travesseiros! Bata e afof! 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 Essa é a bebê ursa? Não! O que é isso? Sim, é uma tartaruga! Continue afofando os travesseiros! Bata e afof! 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 Essa é a bebê ursa? Não! O que é isso? Sim, é um porquinho! Uik! Uik! De novo! Bata e afof! 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 Essa é a bebê ursa? Ai! Sim! Ops! Peguei no sono de novo! Viva! Nós achamos a bebê ursa! Você é ótimo em afofar travesseiros! Obrigada por me achar! Vamos lá, bebê ursa! Vamos lá, Votas! Conseguimos passar pelos travesseiros! Ah! Bebê ursa! Ai! Estou ficando com sono de novo! Temos que chegar à minha casa rápido! Muito, muito rápido! Aonde nós vamos agora, Dora? É! Aonde, Dora? Which path is the house of the bear zone? On the red path or on the blue path? Red path or blue path? Blue! Isso! Vamos lá! Temos que levar a bebê ursa de volta pra casa! Pra ela acompanhar sua família na longa soneca de inverno! Isso! Isso! Mami! Mami! Ah, bebê ursa! Que bom que você voltou! Estávamos esperando por você! Mami! Estes são Dora e Botas! Meus amigos me trouxeram pra casa pra podermos tirar nossa soneca de inverno! Ah! Thank you, Dora and Botas! E obrigada a você também! You're welcome! Sem problema! Foi incrível! That's great! E agora é hora da soneca! Hora da soneca! Hora da soneca! Let's take a nap! Estou pronta pra minha soneca de inverno, mas... Mas... Mas eu adoraria que a Dora cantasse uma canção de Niná! Pode cantar, Dora! Por favor, por favor, por favor! Of course I can, bebê ursa! My mommy me ensinou uma canção de Niná! Em português, cantamos Doces Sonhos! Em inglês, nós cantamos Sweet Dreams! Cante Sweet Dreams! 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 Sweet Dreams! Sweet Dreams! Feche os olhinhos, meus bebezinhos! Vamos descansar, ter lindos sonhos e cantar! Sweet Dreams! Sweet Dreams! Fantástica, ginástica, vamos ao ginásio achar! Fantástica, ginástica, precisamos da fita pra começar! Todo mundo, vamos lá! Precisamos da fita achar! Achando a fita, um lindo chão eu farei, eu sei! Venha sim, procura, mas não vai escorregar! Ajuda vai precisar, eu vou te ajudar! Fantástica, ginástica, vamos ao ginásio achar! Fantástica, ginástica, precisamos da fita pra começar! Oi, Benny! O Benny quer bem alto pular! Está faltando a corda de pular? Ou o ursinho de pelúcia dele? A corda de pular! Yes! Fantástica, ginástica, vamos ao ginásio achar! Fantástica, ginástica, precisamos da fita pra começar! Diego já vai largar, está feliz da vida! Está faltando capacete ou tênis de corrida? O tênis de corrida! Isso! Fantástica, ginástica, vamos ao ginásio achar! Fantástica, ginástica, vamos ao ginásio achar! Achando a fita, um lindo chão eu farei! Me ajude a achar a fita! Olha, são as cores do arco-íris! É a minha fita? Não, é uma arara vermelha! Isso é minha fita? Não, é uma cobra! Isso é minha fita arco-íris? Sim! Aí está ela! Você achou! Está lá no alto do poste enumerado! Como vamos fazer para chegar até lá em cima, Dora? Já sei! Posso usar essas argolas para me balançar e pegar a fita! É! Você consegue! Vou lhe dar um empurrão, Dora! Obrigada, Botas! É! Você pode dizer em que número eu cheguei? Quatro! Isso! Para chegar ao sete, nós temos que ir mais alto ou mais baixo? Mais alto! É! Então eu preciso balançar mais forte! Me empurre mais forte, Botas! Pode deixar, Dora! Subindo! Em que número eu cheguei agora? Dez! Correct! Agora, para chegar ao sete, temos que ir mais alto ou mais baixo? Mais baixo! Então eu preciso balançar menos forte! Um pouco menos forte, Botas! Certo, Dora! Em que número eu cheguei agora? Sete! É! E aí está a fita! Dora! Você pegou sua fita arco-íris! E agora, uma aluna especial de ginástica foi escolhida para fazer a dança da fita! Então, uma salva de palmas para a Dora! Lembre-se! No final da dança da fita, eu vou jogar a fita para você! Agarre e diga... Ginástica Fantástica! Tchau! E aí E aí E aí Agarre! Agora diga Ginástica Fantástica! De novo! Ginástica Fantástica! Ginástica Fantástica! Ginástica Fantástica! Ginástica Fantástica! Ginástica Fantástica! Cuidado, Bottas! Ops! Puxa, existem muitos caminhos! Que caminho nos levará embaixo? Eu sei, eu sei! Se vocês quiserem ir até o final da ladeira, precisa escolher os caminhos de números pares. Números pares? Eu aprendi os números pares na escola, Bottas! Zero, dois, quatro, seis, oito são números pares! Começando pelo zero, pulamos para o dois, depois para o quatro, depois para o seis. Se você pular de novo, que número será? Oito! Isso! Então quando descer pela ladeira, lembre-se de seguir o caminho de número par. Boa sorte! Obrigada, Patinete! Obrigada, Patinete! Zero, dois, quatro, seis, oito são os números pares para lembrar! Nós temos que escolher o caminho de número par! Mais caminhos ainda! Um, quatro, sete! Qual deles é um número par? Isso! Ou quatro! Você é muito esperta em matemática! Bottas! Você seguiu o caminho errado! Ops! Eu acho que eu não escolhi o número par! Não, 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 Bottas! Estamos indo pelo caminho errado! Eu te pego! To the rescue! Eu sei quem é esse! Quem é? Diego! Obrigado, Diego! Obrigado, Diego! Yes! Thanks! De nada, my friend! É! Foi radical! Ali está o parque! Mas está atrás dessas rodas, Diego! Nós temos que tirá-las daí! Vão embora! O parque de patinação está fechado! Que pena! Vocês sabem quem é esse! O Roda Grande! Isso mesmo! Sou o Roda Grande! E o parque de patinação é todo meu! Eu acho melhor vocês todos irem embora agora! Por favor, deixe-os em paz, Roda Grande! Afinal, o parque é para todo mundo! É! Por que quero impedir que nossos amigos possam usar? Por quê? Eu sou o Roda Grande! E eu posso fazer tudo o que eu quiser! Bem, eu sou Dora e esse é Bottas! E eu sou o Diego! Está agindo como um valentão e precisa parar com isso! É! Isso não é legal! Bem, vocês podem ser corajosos agora, patinhas! Mas o que vão fazer quando o Diego e a Dora não estiverem aqui? Quem poderá defender vocês? Eu vou! E eu também! E eu também! E eu também! Nós também vamos! Sim! Todos nós iremos! Nós todos vamos defender uns aos outros! Para que você não banque o valentão com ninguém! Isso mesmo! Bem, se vocês vão defender uns aos outros, então eu acho que eu vou me mandar daqui! Puxa, ele parece muito triste! Talvez você possa falar com ele, Dora! Good idea, cousin! Roda Grande! Quê? Os brinquedos de rodinhas só querem poder rodar à vontade pelo parque sem serem incomodados! Você pode ficar se prometer agir como um amigo e dividir o parque com todo mundo! Sério? Yes! Of course! Você parece precisar de amigos! Eles realmente seriam meus amigos? Claro que sim! E se alguém tentar bancar o valentão com você, nós vamos se defender também! Nossa! Isso seria muito legal! Aí, Dora e Botas! Querem que eu leve vocês dois para um passeio? Isso seria incrível, Roda Grande! Melhor vocês usarem o cinto! Vai ser um passeio muito radical! Cintos de segurança para ficarmos seguros! Se segurem aí, pessoal! Eu vou levá-los para o melhor passeio da vida de vocês! Estamos nos divertindo neste lindo parque! Está mesmo incrível aqui hoje! Tem rampas e montes, saltos e ondulações, nossos amigos vão chegar! Tem curvas e voltas, pontas e dobras, com nossos amigos vamos patinar! Pois o parque acabou de abrir! Pois o parque acabou de abrir! Luvinhas, luvinhas, estou quase conseguindo! Let's go! Escuro, escuro, escuro! Miau! Tudo bem, pessoal! Tudo bem, pessoal! Eu devo ter alguma coisa na minha mochila que possamos usar para enxergar dentro da caverna! Preciso da sua ajuda! Você pode procurar na minha mochila algo que possa iluminar dentro da caverna? Você tem que dizer mochila! Mochila, mochila! Mochila, mochila! Hello, I'm Backpack! Agora precisa de algo que ilumine dentro da caverna! Um bolo de banana pode iluminar dentro da caverna? Não! Que bobeira! Um patinho de borracha pode iluminar dentro da caverna? Não! Que bobeira! Um patinho de borracha pode iluminar dentro da caverna? Uma lanterna pode iluminar dentro da caverna? Sim! Bem pensado! Nham, 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 nham! Jules! Nos ajude a procurar as luvas do gatinho! Se você vir as luvas, diga luvas! Luvas! Você encontrou! Muito bom! Excelente! Achamos as luvas! Nham, nham, nham! O que foi isso, Lucky? Dragão! 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 É, Lucky, acho que nós acordamos o dragão. E ele parece zangado. Nós vamos ter que animar o dragão pra conseguirmos passar por ele. Mas... Ah! Eu acho que o dragão está gostando do som dos sinos das luvas! Miau, 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 miau! Isso mesmo, Lucky! Os gatinhos estão fazendo o dragão sorrir! Roar! Não parem, gatinhos! Hurry! Nós temos que ajudar os gatinhos a tocar seus sinos para animar o dragão! Coloque as mãos para cima assim e balance as mãos! Balance as mãos! Balance, balance, balance! Está funcionando! Ele está sorrindo! Continue balançando! De novo! Balance, balance, balance! Funcionou, funcionou! Balançamos as mãos e os sinos animaram o dragão! Miau! Com licença, Mr. Dragon! Preciso levar esses gatinhos pra casa! Pass, please! Mas... Podem tocar os sininhos de novo! Ring them again, please! Very good! Eu amo! Eu amo essas luvinhas! Vamos, gatinhos! Está na hora de voltarmos pra casa! Ah! Vocês gostariam que eu desse uma carona de dragão? É! Carona de dragão! Carona de dragão! Pega a carona de dragão! Miau! Miau! Oh, my keepens! Vocês voltaram! Miau, miau! Isso mesmo, Lucky! Está na hora dos três lindos gatinhos cantarem a canção especial para a mami deles! Somos três gatinhos! Somos bonitinhos! Mami, obrigado por essas luvinhas! Miau, miau, miau! Miau, miau, miau! Miau, 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 miau!